Basicamente, eles conseguiram pegar desempenho de desktop e enfiar no mini PC. Esse daqui é o MaxTang FP650, tem desempenho de desktop e melhor de tudo, ainda dá pra comprar ele fora do remessa conforme. Quer saber mais? Vem comigo! Entrados, aqui é o Jefferson e hoje nós vamos falar deste mini PC da MaxTang. Ele não é o primeiro que passou aqui no canal, o anterior já deixou muita coisa positiva e esse daqui também veio com os dois pés no peito. Por que é que nós temos aquele bom acabamento, aquele bom design da MaxTang? A MaxTang já é uma marca mais conceituada no mercado, não é muito vista por aqui, mas lá fora ela é bem famosa, principalmente na parte de minis PCs pra você colocar em equipamento industrial. Eles têm diversos PCs pra todo o segmento de baixo desempenho, alto desempenho industrial e agora eles começaram mais forte na parte dos desktop mini PC para cliente final. Para nós, público geral aí, que gosta de um mini PC, não quer aquele trambalhão, mas também não quer pegar um processador célebro com baixíssimo desempenho. E aqui a MaxTang resolve todos esses problemas, porque nós temos um mini PC bem compacto. Pra vocês terem ideia que ele é menor do que um Mac Mini e também tem alguns recursos aí bem mais interessantes que eu já vou falar pra vocês. Mas aqui, o design é muito pequeno, muito compacto e o desempenho dele é bruto. Começando pelo design, aqui eles uniram o alumínio escovado junto com o Black Piano. Dá um ar mais moderno dele, muito bonito, bom acabamento. Na parte da frente que nós temos as nossas conexões USB, tem o Type-C também, que você pode utilizar aí com o adaptador para ser a terceira saída de vídeo, caso você precise de mais monitores. Também o botão Power e o nosso conector para fone. Na parte de trás, nós temos USB, porta de rede e duas HDMI. Então aqui você consegue utilizar três monitores, caso você queira. Ou esse porta USB-C aqui, você pode colocar o Hub aí pra ter mais recursos, mais portas USB, já que ele tem um barramento maior de dados do que um USB convencional. Basicamente, ele é uma CPU de desktop, um pouquinho mais de desempenho, enfiado num mini PC. Porque aqui nós temos oito núcleos 16 threads, ele vai rodar com turbo até 4.4 GHz. Nós temos aqui o consumo que varia de 35 a 54 watts, muito próxima da sua versão de desktop, que é o 5700G. Dá praticamente 10 watts de diferença de consumo da versão de desktop. E isso daí também dá uma diferença de desempenho muito pouca, ponto muito interessante. Já que, galera, nós não temos um crop de desempenho aqui. Ele quase empata com a versão de desktop, consumindo muito pouco num mini PC, ponto bem interessante. E também temos aqui as informações, e vocês já vão ver aqui na parte interna. Primeiro, ele tem PCI 3.0, que é o nosso NVMe, que vocês estão vendo aí na tela, que vai dar um desempenho bem interessante. Também temos Dual Channel, que é um ponto positivo aqui para a nossa Vega 8, que é a GPU integrada desse processador. Então nós vamos conseguir tirar um maior proveito dela. Esse mini PC aqui também é vendido com Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Só que como nós pegamos uma versão pré-final, ele não estava finalizada. Eles nos enviaram antes, e eles não colocaram essa plaquinha ou o wireless, pelo fato que eles ainda não tinham decidido qual modelo iriam colocar. Eles não tinham em estoque. Mas não se preocupe, essa unidade vai vir aí com Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. É que para nós, eles enviaram mais rápido, já que poderia ficar muito tempo parado na alfântega, e eles queriam aí que nós lançássemos o vídeo bem perto do lançamento do produto. Mas já estou falando demais, eu sei que vocês querem ver a parte do desempenho dos testes, e vamos dar uma olhadinha nessa parte. Começando aqui pelo Sinebench R15, nós pontuamos 1.868 pontos. Sinebench R20, nós temos 4.101 pontos. Sinebench R23, no Multitread, nós temos 10.854 pontos. E no Single Core, nós temos aqui 1.395 pontos. E também aparecendo aqui o Sinebench 2024, ele vai ter 647 pontos no Multitread, e 85 no Single Thread. E aqui na parte do SSD, onde nós vamos ver aqui o PCI 3.0 funcionando. Ele tem 3.400 MB de leitura e 2.500 MB de escrita, também mostrando que é um SSD de alto desempenho. E já caindo para a parte dos jogos, vamos começar com o CS2. O CS2, ele não tem a otimização do CSGO, então por isso aqui nós vamos ver um FS mais baixo. Ele fica sempre na casa de 80 FPS, mesmo colocando todas as configurações lá embaixo. Garanto que no CSGO nós conseguiríamos fácil acima de 150. Só que o CS2 ainda não tem a mesma otimização. Indo para o Genshin Impact aqui, colocando todas as configurações no baixo em 1080p, com renderização em 0.6. A nossa casa de FPS ficou entre 50 e 60, estáveis. Raramente dava pico abaixo de 50. E aparecendo pela primeira vez aqui o Guild Wars 2, rodando em 1080p, alguns presets em médio. E nós conseguimos a nossa taxa de FPS de 50 a 60. Eu sei que para jogadores de FPS isso daí não é tão interessante, mas para MMO é muito jogável. Não é o ideal, com certeza, acima de 60 FPS é o mais interessante. Mas 50 a 60 para um MMO multiplayer massivo aí dá para jogar e se divertir tranquilamente com gráfico relativamente bonito. Já no Fortnite aqui, colocando em 1080 com todos os presets no mínimo, facilmente esse mini PC empurrou acima de 150 FPS. Dá para você jogar tranquilamente no competitivo aqui com o mini PC. Galera, até pouco tempo atrás, isso era praticamente impossível conseguir isso no mini PC nesta faixa de preço. Sempre teve minis PC com hardware monstruosos, mas nessa faixa de preço, dificilmente. Então, aqui nós conseguimos empurrar 150 FPS no Fortnite, é um ponto muito legal. Indo para a parte de emuladores aqui, emulador do PS3, ele empurrou facinho, facinho. Também temos aqui o emulador do Switch, que eu considero um dos emuladores mais complicados de você rodar atualmente. E aqui no emulador do Switch, a maioria dos jogos ele consegue entregar uma média de 60 FPS. Excluindo aqui o Zelda, os dois Zeldas, ele não tem uma otimização tão boa. Mesmo procurando atualizações, ajustes, pets de otimização ali dentro do emulador, eu consegui sempre um FPS muito baixo na casa aí de 20 a 30. Não fica tão interessante ali para você jogar o Zeldinho. Mas se você quer brincar com Mario Kart e outros jogos aí da Nintendo, ele vai rodar tranquilamente. E principalmente aí, se você é apaixonado por emuladores da casa da Sony, ele vai rodar todos praticamente muito fácil. E Jefferson, vale ou não vale a pena esse mini PC? Galera, esse mini PC você consegue fazer várias configurações lá dentro do site da MaxTang. E como eu falei para vocês, ele envia fora do remessa conforme. Este modelo aqui, sem memória RAM e sem armazenamento, ele sai 309 dólares. E esta versão que é 16512, ele sai 369 dólares, que dá algo aproximadamente de 1.900 reais. E dá para você colocar aí com 32, 1TB, 2TB, dá para você configurar do jeito que você quiser. Ou comprar sem memória, daí vai variar do seu bolso e da sua necessidade. Para você que quer usar aí com GPU, usar principalmente aí para trabalhar com vídeos e edição, já que este daqui vai empurrar facilmente a edição em 4K, eu recomendo você pegar aí a versão com 16GB de memória RAM e 2Paint, já que assim ele faz Dual Chainal e nós conseguimos um desempenho maior na GPU. E caso você não tenha tanta necessidade, só precisa de um processador bruto, a de 8GB aí já vai ser o suficiente. Apesar que hoje só o Chrome já consome uns 6GB. Vai direto na 16 ou chuta uma 32. E galera, esse daqui ele veio fora do remessa conforme, nós fomos tributado e ele saiu 69 reais de tributo. Então ainda vale a pena muito pegar aí fora do remessa conforme. Caso você tenha medo, não queira correr o risco, lá dentro do site da MaxTang também tem a opção de você pagar lá um valor, acho que é 150 dólares. E qualquer tributo, qualquer valor a mais aí que vim na parte de tributação sobre importação, a MaxTang vai te devolver esse dinheiro. Só que eu achei que fica meio caro, 150 dólares da maior pedrada. Então vale a pena correr o risco aí, porque dificilmente vai vir uma taxa acima de 150 dólares. Então ainda é um mini PC muito interessante. Mesmo com o frete tributos, apesar que o frete está gratuito, mesmo preço aí com os tributos, o mini PC saiu com um custo-benefício muito bom, abaixo dos 2 mil reais. E galera, literalmente, nós temos uma carência muito grande de mini PC aqui no Brasil, principalmente de alto desempenho. Até temos algumas opções aí da Dell, HP, e geralmente é os processadores mais simples lá da Intel, não tem opção com AMD, e são processadores mais velhos. Aqui nós temos um processador relativamente atual, a AMD ainda está lançando processadores da linha 5000, então um ponto bem positivo. E, cara, não tem muitas opções no mercado, nem aqui e lá fora, com mais desempenho que esse cara aqui nessa faixa de preço. Então valeu muito a pena, e por isso que nós estamos recomendando ele para vocês aí. Se vocês têm interesse de ver outros mini PC aí, que estejam fora da remessa conforme, comenta aqui na parte de baixo, que nós podemos trazer no futuro próximo. Próximo.